Música Autoriza o árbitro, começa o maior clássico do interior paulista Vai chuveirando, vai autorizada, Nilson faz a cobrança, põe lá dentro, passa o goleiro, sai de soco Tira de qualquer maneira o Gustavo, vem na briga aí A equipe comercialina, pegou falta, já deu falta Ó o Dene passou, tira de qualquer maneira, bateu, bateu de qualquer maneira, fica de novo, vinha voltando do impedimento É o assistente número 1, o Emerson Fernandes Olha só o perigo do Botafogo, ficou sozinho, não deu nada, caiu E a equipe do comercial agora deu um apagão, Marcão, quase, quase, o jogador entra de cabeça ali dentro da área Vem ele, é o Denner anunciado, bom jogador, já cruzou pra dentro da área, saiu, Gustavo fez a defesa Faz o cheiro, passou bem, corta de qualquer maneira, fica Vem ali tentar fazer a cobertura, o camisa 7 Juan, mas dá um furão na bola Bateu, chegou por cima ali o camisa 5 Hugo Santana Passou por todo mundo, o João Vitor sai de soco, tira de qualquer maneira Olha o Botafogo chegou de qualquer maneira, saiu em tiro de Beto Já briga com ela, chega bem a equipe do Botafogo Vai lançando em profundidade, sozinho, bateu e é gol! Gol! É do Botafogo, quando tínhamos jogados aqui no estádio o doutor Francisco de Palma Travassos Até agora a equipe mais postada, tá mais buscando o gol, o Botafogo manda no jogo Olha o outro, vai chegando, bateu, com a defesa do João Vitor, tira de qualquer maneira Lá vem o Botafogo, é o camisa 9 Vinícius Almeida pra enxuriçar Passou por todo mundo, cruzou, tem o João Vitor, 3 do Botafogo brigando, bateu de qualquer maneira Do Botafogo, isso é extremamente importante Olha o Botafogo, passou por todo mundo, bateu, nossa senhora da parecida Olha o Botafogo chegando, vem de novo, bom toque de bola, que bom chute do camisa 9 O Vinícius Almeida, a nossa página de transmissão, olha o Iago, olha o Iago, bateu, tranquilo Bom chute do jogador, passa por cima do travessão Vai começar o segundo tempo, autoriza o árbitro Começa o segundo tempo de Botafogo E Comercial vai dando 1x0 pra equipe do Pantera Lançamento feito, olha o Comercial chegando, bateu, e é gol Gol Começa a valer o Comefogo de novo E aí deu errado, lá vem de novo, vem pra cobrança Aparece o Matheus Segato, cruza pra dor Sozinho, bateu, e é gol Gol É do Botafogo, Marcos Moraes, 3 minutos, amplia o marcador Equipe do Pantera, vem de novo, passa por todo mundo Tira, dá uma bobeira, acaba fazendo, boa defesa do João Vitor Vai lá o Botafogo, bateu, passou muito por cima da meta do João Vitor Tirou, bate, rebate, ainda fica com a equipe do Comercialino Bateu, grande defesa do João Vitor Fica de novo com a equipe do Comercialino E a final de jogo A equipe do Botafogo comemora E aí E aí Tchau, tchau.